Olá pessoal, Sabadão com Esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa! E as altas temperaturas em grande parte do país nos últimos dias requer cuidado para a prática de atividades físicas. Atividade física é fundamental em todas as estações do ano, mas nesse calor, se não for feita de forma adequada, pode trazer riscos para o nosso corpo. O corpo é uma máquina, se a gente não trabalhar de acordo, a gente vai se sentir mal. Parar de se exercitar nunca é a solução, mas podemos tomar algumas precauções. Se alimentando bem, hidratando também e também vindo com roupas apropriadas. Esse calorão tem dado o que falar, ou seja, hidratação é o essencial para a saúde do nosso corpo. A água pura mesmo, a água mineral, a água tratada, que pode ser gelada para trazer o que for necessário. Além disso, existem algumas outras alternativas, como sucos naturais feitos com as frutas e alguns chás naturais também que podem ser gelados. Mas isso a gente orienta a não adicionar o açúcar. Segundo o nutricionista Anderson Rosbach, para ter mais disposição na hora de fazer a atividade física, é preciso evitar alimentos ultraprocessados. Por ter uma grande quantidade de gordura aqui e açúcar, que traz uma certa indisposição por conta da sua dificuldade de digestão. Assim como algumas fruturas, aqueles alimentos que têm uma quantidade de gordura visível, ou que a gente reconheça que tenha um excesso de açúcar. O Mato Grosso do Sul vai realizar uma corrida diferente, que une o esporte ao cuidado com o meio ambiente. Quem nunca se perguntou o quanto deve ter de preparo físico os profissionais que trabalham na coleta de lixo, não é? São horas a fio, correndo atrás de um caminhão e recolhendo sacos e mais sacos daquilo que descartamos em nossas casas. Quem tem pouco fôlego, com certeza, não conseguiria desempenhar essa função. E neste mês, eles terão um evento totalmente voltado à categoria e poderão competir naquilo que fazem todos os dias, correr. No dia 24 de setembro, acontece a primeira corrida do coletor de lixo. O evento é alusivo ao dia municipal desses trabalhadores. Nós instituímos o dia municipal do coletor de lixo na cidade de Dourados, que é o dia 20 de setembro. E daí veio a ideia de a gente fazer essa solenidade para eles. Eu tenho cuidado de... a gente institui muitas datas, né? Um exemplo só, o dia do médio, o dia do enfermeiro, às vezes institui a data e fica guardado aqui na cama. Eu tenho sempre cuidado das datas que nós instituímos, nós estamos sempre lembrando elas. Cerca de 80 funcionários da coleta de lixo irão participar da corrida. A largada será aqui na praça do bairro Canaã 3, às 8 horas da manhã, com um percurso de 3 quilômetros. Embora a festividade, né, esse evento é exclusivo para eles, mas é aberto ao público. Inclusive, nós temos aí os corredores de rua de dinossauros, que a gente sempre está apoiando a corrida deles, também vão estar lá, presentes, nos apoiando nesse evento. Solicitamos um apoio da Funed, né, como é uma corrida, né, como é algo voltado para o esporte. E nós acreditamos em sermos atendidos para que seja um evento bacana aí, para a gente estar homenageando essas pessoas tão importantes para a nossa cidade, e que às vezes a gente acaba esquecendo. Muitas vezes as pessoas lembram mais do coletor de lixo, o dia que o caminhão não passa, né? Após a corrida, será realizada a entrega da premiação, sorteios de brindes e contraternização. O evento será o primeiro voltado exclusivamente ao coletor de lixo. Vamos conhecer agora o Newton, que é para-atleta de bocha, está no esporte desde 2016. Este ano ele se classificou para o Campeonato Brasileiro, que será disputado no Ceará. Newton Cesar é para-atleta de bocha. Ele mostra muita técnica e controle. Tudo começou com um chamado da técnica e uma paixão instantânea. Fui buscar minha filha na escola e lá conheci a professora, né, que dava aula de tênis de mesa lá. Me convidou para me conhecer a bocha, né? Fui sem intenção de querer abraçar, assim, a causa, né? E fui lá, fiz um teste, me apaixonei pela bocha em 2016 e estou aqui até hoje. Hoje o esporte para ele é uma forma de se sentir incluído. Bem frágil ou não, ele consegue exercer o paradesporto na modalidade da bocha. Ele já teve uma conquista importante. Junto a cinco amigos, foram para Brasília há alguns meses e conseguiram vagas no Nacional. Lá consegui pegar a terceira vaga, terceiro lugar da região Centro-Oeste, né? Classifiquei para o Campeonato Brasileiro, né? O esporte aqui é união, é de todos. O mesmo desempenho que eu tive para chegar até o Regional em Brasília, eles também tiveram. O mesmo sacrifício que eu tive para chegar até lá, nós tivemos todos juntos. Quem sempre está junto é a técnica, que cobra e fala da relevância da modalidade. Eu fui estagiária numa associação de pessoas com deficiência, ali eu falei, é nessa área que eu quero, é nessa praia que eu quero nadar. Hoje eu sou muito feliz de estar num projeto escola dentro de uma universidade que tem esse caráter de trazer estagiários, que são os futuros profissionais. A recém-criada Premier League Feminina da Índia, principal torneio de críquete para mulheres no país, já se tornou símbolo do quanto o esporte pode chegar longe. A Premier League Feminina, principal torneio de críquete para mulheres na Índia, nem entrou em campo direito, mas já roubou a cena. O Conselho de Controle do Críquete na Índia aposta alto na WPL e o esporte feminino atrai níveis cada vez mais altos de audiência, cobertura da imprensa, acordos de transmissão de televisões e patrocínios globais. Na verdade, a WPL é um reforço para as meninas e mulheres, porque antes costumávamos ver apenas homens jogando a Big Bash League e a Premier League Indiana. Mas agora, começou para as mulheres. É ótimo e é uma oportunidade a mais para o empoderamento de mulheres e meninas. O críquete vai crescer para elas e o padrão também. Estão elevando o padrão. As cinco franquias de estreia do torneio foram vendidas pelo equivalente a quase um bilhão de reais, mais do que as oito equipes fundadoras da Premier League masculina da Índia em 2008. Junto dos direitos de mídia para as primeiras cinco temporadas, a WPL já rendeu ao críquete do país perto do equivalente a 3 bilhões e 600 milhões de reais. E se tornou a segunda competição esportiva feminina doméstica mais valiosa do mundo, atrás apenas do basquete profissional dos Estados Unidos, a WNBA. O sucesso é motivo de inspiração para as mais jovens. Quero jogar a WPL. Recentemente, muitas equipes foram formadas e tem muito dinheiro envolvido nisso. A WPL é muito boa por causa do reconhecimento que você ganha e das melhores chances que você vai ter. Um estudo da empresa Deloitte, de 2021, indicou que a diferença de gênero entre a receita de esportes masculinos e femininos começou a diminuir, enquanto os três principais fluxos de receitas do esporte feminino de elite, direitos de TV, presença em eventos e patrocínios, cresciam. Recordes que levam o esporte feminino a patamares cada vez mais altos. Ponto para elas. 16 kitesurfistas de nível mundial enfrentaram a força da natureza em meio a uma tempestade durante uma competição da modalidade realizada na cidade holandesa de Zandvoort. Depois de uma espera de quatro anos pela tempestade perfeita, um dos eventos mais radicais de kitesurf foi realizado na costa da Holanda. Os kitesurfistas enfrentaram ventos extremos na praia de Zandvoort, no Mar do Norte, com velocidade superior a 55 km por hora, o que permitiu muitas acrobacias sobre a água, incluindo o megaloop. A manobra inclui um salto de 20 metros no ar, guiar a pipa horizontalmente sobre a água e executar um loop de 360 graus. Devido às condições específicas de vento e do clima necessárias para a realização do evento, os 16 pilotos que competiram só foram avisados com 36 horas de antecedência. A última vez que o clima permitiu a realização do megaloop foi em 2019. O italiano Andrea Principe foi o campeão do megaloop 2023, com uma pontuação de 8,04. O príncipe venceu Lian Wehle, da Espanha, o segundo colocado, e Gohan van Dijk, da Holanda, que completou o pódio. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação, acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana, grande abraço!